Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante para o canal. Deixe seu like para que você ajude o canal a crescer, é absolutamente de graça, você não paga absolutamente nada por isso, porque eu quero falar sobre uma questão que muita gente colocou em pauta aqui no canal, tão logo a gente falou que o De La Cruz será jogador do Flamengo. Como é que vai jogar o time do Flamengo e tal? É muito importante, a gente tem muita coisa para falar sobre isso por aqui, e eu acho muito importante primeiro antecipar que o De La Cruz será titular desse time do Flamengo. Não tem a menor possibilidade do Flamengo contratar um jogador como este e deixá-lo no banco de reservas. Nenhum técnico no mundo faria um negócio desse. Aliás, o Marcelo Bielsa, que para mim é um dos grandes técnicos do futebol mundial, fez um grande trabalho no Leeds, um trabalho de recuperação, por exemplo. O Leeds hoje está na segunda divisão da Inglaterra, mas eu acho que por uma decisão precipitada de demitir o Marcelo Bielsa, o Marcelo Bielsa coloca o De La Cruz como titular da seleção uruguaia e o Arrascaeta como reserva. Então, assim, não faz o menor sentido achar que o De La Cruz vai ser, por exemplo, reserva do Arrascaeta no Flamengo. Não tem sentido isso. Os dois podem e devem jogar juntos. É melhor para o time. E como vai jogar o De La Cruz, por exemplo? O Tite vai utilizá-lo mais avançado ou vai utilizá-lo pelos lados do meio de campo? Como ele pode armar esse meio de campo do Flamengo? Nossa, tem tanta possibilidade, mas o que eu acho mais provável, até com uma sugestão para a formação ofensiva. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fresinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom BERNARDO, tá? E colocando o meu cupom BERNARDO, é muito fácil, né? Quando tiver o campo lá, você coloca BERNARDO, você vai ter direito a 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais. É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? Você não vai poder sacar esses 20 reais, é óbvio, você vai fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no arroba BERNARDO aqui. Arroba BERNARDO aqui. Siga-me no Instagram. Nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado para você, tá bom? Bom, e você quer aprender a tocar guitarra de graça, você tem uma mega oportunidade aqui no canal, entre agora no site do professor de guitarra e violão Atila Reis, ele é um músico profissional, o site dele tá aqui na descrição desse vídeo, e aí você vai marcar e agendar com ele uma aula de graça de violão e guitarra de qualquer lugar do mundo, ou seja, na tela do seu celular, você não vai pagar absolutamente nada pela primeira aula e vai ter uma aula exclusiva ao vivo e particular na tela do seu celular, tá bom? Então vamos lá. Muita gente inclusive falou, ah Bernardo, você tava parecendo um zumbi quando você gravou o vídeo na noite de sábado para domingo para falar sobre Dela Cruz, de fato eu tava com sono, mas gravei o vídeo para anunciar para vocês que a contratação estava sacramentada, sempre lembrando que o River Plate vai jogar a Supercopa da Argentina contra o Rosário Central no dia 22, então não haverá anúncio da transferência do Dela Cruz até o dia 22, essa transferência ainda está por ser anunciada, concretizada, mas a gente pode assegurar para você que o Dela Cruz vai jogar no Flamengo. E aí a gente vai falar como ele vai jogar no Flamengo, vamos lá. O Flamengo pode jogar com um losango no meio de campo, tá? Tendo o Pulgar como o jogador à frente dos zagueiros, tá? E um dos zagueiros será o Léo Ortiz, a gente já falou sobre isso aqui no canal também, e a gente vai falar como o Léo Ortiz vai jogar nesse time do Flamengo. De um lado, e foi assim que o Dorival armou o time do Flamengo, por exemplo, de um lado, onde jogava o Everton Ribeiro, pode jogar o Dela Cruz. Do outro, o Gerson, centralizado à frente o Arrascaeta, e dois atacantes. Eu gostaria muito de ver Gabriel em melhor fase, desde que ele melhore, e Bruno Henrique. Eu gostaria muito de ver esses dois jogando com o Pedro, sendo opção de repente, mas vai ter jogo para todo mundo, tá? Com o Pedro entrando no segundo tempo, se assim for e tal. Mas o Dela Cruz, jogando pelo lado direito. Lembrando que, no time do River Plate, ele jogou dessa forma. Ele jogou na seleção uruguaia, sendo o cara mais avançado, né? Eu falava aqui sobre o Marcelo Bielsa, usando o Dela Cruz como um jogador mais avançado na linha de meio-campistas, no meio-campo com o Garte, Valverde e Dela Cruz. Dela Cruz, ou Betancourt, que joga no Tottenham, Valverde e Dela Cruz. Isso pode acontecer também. Mas sendo o Dela Cruz o homem mais avançado. Se o Flamengo for jogar no 4-3-3, por exemplo, aí o Dela Cruz seria o jogador mais avançado. Mas eu não gosto dessa ideia, acho que foi mais um paliativo, foi mais uma coisa de final de ano que o Tite fez, de jogar com dois atacantes mais abertos, embora o Brasil tenha jogado nessa forma na Copa do Mundo do Catar, né? Com o Rafinha pelo lado direito e Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, com o Richardson centralizado, o Neymar atrás. E aí Casemiro e Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, eram possibilidades que aquela seleção brasileira tinha. Mas eu imagino o Dela Cruz jogando pelo lado direito nesse meio-campo do Flamengo. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seria a melhor possibilidade para ter Dela Cruz e Arrascarreta juntos. Dá para jogar dessa forma com o Gerson também, né? E o Pulgar, como esse primeiro homem do meio de campo. Ah, mas se vier o Scarpa. Gente, o Scarpa pode ser o jogador para atuar quando o Flamengo não tiver no Dela Cruz e o Arrascaeta. Isso vai acontecer. Por isso que eu acho importante ter o Everton Ribeiro renovando o contrato dele, mas não por dois anos, por um ano só, como quer o Flamengo, para ser, inclusive, uma reserva para essa posição. Tanto do Dela Cruz quanto do Arrascaeta. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.